Boa tarde, mais um vídeo aí no canal Jorge Itabicanhova, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquele like, comenta aí, deixa nos comentários, fortalecer a cada vez nosso canal aí. Eu vou postando um pouco aí do dia a dia, um pouco da natureza, um pouco do que acontece na cidade. E assim, aqui pessoal, quero mostrar aqui, fazer uma plantação aqui de macaxeira, a turma conhece como aipim, aqui é a macaxeira que a gente come no dia a dia. Muitos falam mandioca aqui, mas se for mandioca, mandioca é aquela mandioca brava de fazer pra mim. Aqui é a famosa macaxeira aipim. Acompanha aí, eu quero mostrar o jeito de plantar, aqui a turma aqui do interior de São Paulo planta diferente, a gente lá no Nordeste planta de outra posição, acompanha aí pessoal. Aqui pessoal, aqui ó, o meu pai planta assim ó, ela tem, eu vou mostrar aqui pra ficar mais legal aqui ó, aqui pessoal, ela tem esses olhinhos aqui ó, ó, ela tem esses olhinhos aqui assim ó, aí aqui pessoal, aqui assim ó, muita gente aqui ó, faz assim ó, chega assim ó, joga, joga e passa a terra. Aqui não pessoal, acompanha igualzinho, o meu pai plantava aí, eu planto assim ó, aí pessoal ó, os olhinhos sempre pra frente assim ó, ela tem os olhinhos dela assim ó, sempre pra frente assim ó, vem aí ó, tô plantando igualzinho meu pai, meu pai e a minha família planta assim ó, o dia a minha, eu vou tá mostrando assim pessoal, é o jeito que o meu pai planta pessoal, é o jeito que o meu pai planta pessoal, só planta assim pessoal, assim ó, o alacaxeiro planta desse jeito aqui ó, vocês com os olhinhos pra frente assim ó, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois lá do outro lado eu vou fazer uma hosta. Aqui eu vou fazer uma plantação de macateia. Vou plantar uns pés de maracujá. Aí lá no outro lado eu vou fazer uma hosta. Aí você vai acompanhando aí. Vou mostrar aí no dia a dia aí, pessoal. Cinco. E aí 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 se tivessem falado antes E aí E aí E aí Ó E aí 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 E aí